É o que? Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Boz aqui e eu tô bem animado para o vídeo de hoje. Estou aqui na conta do Vitor, uma conta que tem 144 milhões para brincarmos. Eu já garanto aqui mano, esse vai ser um dos melhores times que eu já montei na história aqui do canal, certo? Então se você curte a série montando elencos para inscritos e quer mais episódios, já fortalece com seu like aí. Seu like é muito importante, então para hoje uma metinha de pelo menos 1.500 likes. Também se inscreva aqui no canal, falta apenas 2.500 inscritos para batermos a meta de 100k. Olha, não dá nem para acreditar, então se inscreva aí no canal, ative o sino para não perder nada que vai rolar por aqui. Quero mandar um abraço também a todos os membros do canal, aos sublinhos do boss. Se você puder e quiser, se torne um. E vamos começar aqui, porque o negócio é doido e eu tô realmente bem animado. Mas antes de começar a montar em si né, brigadão Vitor por me prestar conta mano, tamo junto aí, você é zica. E assim né galera, conforme passa tempo no FIFA e saem eventos novos e tal e não sei o que, cartinhas que eram muito caras antes ficam mais baratas, mas não deixam de ser boas cartinhas. A não ser tipo um Stoicov, que no começo do FIFA era muito bom, aquela versão ponto esquerda dele, que hoje já tá ultrapassado. Mas temos versões hoje no FIFA que são baratas, com uma qualidade muito boa. Tanto que jogando hoje em dia um contra um, dolo de ataques e tal, você não enfrenta mais time fraco. Só tem time forte. Então aqui ó, quando o Vitão vai ficar forte pra Dedéu também. Quer dizer, às vezes não. E em questão de evento, o Vitor fez a parte dele e fez um pouco a lei né. Ele comprou aqui o passe de evento e tal. Ele comprou o passe estrela e tá avançando rumo ao Raja aqui. No evento da Copa, da Copa não né, no evento da UCL em si, ele já pegou a cartinha do Van Der Saar. E nos caminhos aqui, ele pegou duas cartinhas já, porém uma ele vendeu e uma tá aqui ainda. Ele pegou aqui ó, a cartinha do Messi, pegou aqui a cartinha do Flaken e do Golovin. E aqui no grupo A, ele pegou também ó, a cartinha do Carrascão. O Carrascão já vazou aqui da conta, já o Messi ainda está por aqui. Então bora lançar o Messi aqui na conta dele. E bora lançar também ó, o Van Der Saar. Então já é basicamente duas posições que eu não tenho que me preocupar em melhorar aqui. E tem mais uma que eu não tenho que me preocupar. A formação aqui dele, por enquanto, está usando a cartinha do EZ como MEI. Bosa, o EZ é ruim? Não mano. Tem valor legal, tem chute legal, tem finta legal também, tem atributo bom, porém tem 3 de perna ruim. Então por conta disso que eu particularmente não usaria ele. Mas eu vou manter ele aqui na conta. Pô, mas assim vai estragar o time. Não mano, calma. Porque aqui no Pass Estrela, dentro de alguns dias, ele já pega a cartinha do Rage e já lança ele aqui na conta. Então quando ele colocar o Rage aqui, resolveu o MEI. Então não tem por que eu ir no mercado agora, comprar um MEI para colocar como temporário. Ou não tem por que eu comprar o próprio Rage, desperdiçar coins. Sendo que daqui a pouco ele pega o Rage de graça no evento. De graça não, naquele que pagou o Pass. Mas ele pega o Rage e você tem que gastar as coins dele. Então por conta disso eu manterei o EZ como MEI por enquanto, ok? Algumas posições aqui eu vou deixar para eu colocar por último. Porque se sobrar algumas coinzinhas, eu posso até mudar o que eu vou colocar aqui. Mas já que falamos do Rage como o MEI do time, vamos complementar aqui o MEI campo dele com outras duas cartinhas. A princípio, quando eu vi aqui o Arthur, que é uma carta boa em stats, lançamento, quadro de finta, boa veloz, chute razoável, bom passe, bom drible, marcando bem. Eu pensei, cara, o Arthur tem que estar aqui no MEI campo, né? Uma carta sem três e tal, né? Então o Arthur eu vou comprar. Mas eu vou fazer uma coisinha que eu não faço geralmente, né, mano? Eu quero economizar coins para montar um time melhor. Então eu vou tentar comprar o Arthur aqui, ó, por R$11,500 e ver se alguém vende ele para mim e aí depois eu resgato. E como dupla do Arthur, eu quero uma outra carta que também use o impulso de lançamento. Para aí sim eu economizar impulso e tal, né? Para economizar coins também na hora de upar impulso aqui na conta dele. Então já que o Arthur usa lançamento, eu procurei impulsos aqui, vai até o lançamento, boizinho. Já passou por mim e eu não vi, já passou por mim e eu não vi porque eu sou burro, já passou por mim e eu não vi porque eu sou burro. Cadê lançamento? Ah, isso mesmo. Esse é o tal do mula. Aqui, rapaz, lançamento. Pô, galera, eu não queria pagar R$30 milhões de Pogba, velho. Ele está muito caro, embora fosse a melhor opção. Eu quero gastar mais coins em outra posição. Sendo assim, eu olhei cartinha a cartinha aqui e a que mais me chamou a atenção e cartinha que eu testei em game já e foi muito bem, é esse ao ar aqui, negada? 4 de perna ruim, 4 de finta, tem um bom velô, tem um bom chute, marca bem. Tem dedicação alta abaixo, que pode ser um problema, mas assim, dá pausa também, finta de giro, atributo especial bom pra caramba. Então, bora aqui de meio campo com esse ao ar over 102. E vamos tentar comprar ele por R$13,600 pra ver se por acaso compra o monstro. Nas laterais, eu vou usar uma dupla da Bom Desliga e uma dupla que também tenham o mesmo impulso, né? Então, eu olhei cartinhas lá e tal, opções que tínhamos aqui, eu não queria também comprar uma cartinha muito cara, eu não quero pagar tipo R$30 milhões num lateral esquerdo. Aí eu olhei o lateral direito primeiro e as opções boas que tinha, estava aqui entre Pavar, que não sei o que, uma cartinha boa e tal, né? Mas eu, sei lá, pensei bem e eu olhei o Simakhan aqui, que é uma carta que eu uso ele na minha conta do zero, e ele tá indo muito bem, tem um 8x7 de altura, bons stats, então bora aqui de Simakhan para a conta. Esse aqui, ó, não vou mandar lance personalizado, porque tem gente já que tentou comprar ele por R$16 milhões, então não tem porquê, né? Eu tentar mandar um lance aqui mais barato, isso vai demorar muito, tem que postar o vídeo daqui a pouco. Enfim, o Simakhan tem como impulso aqui equilibrado. Então, o que eu fiz? Vim aqui no nosso filtro de pesquisa e coloquei aqui o impulso equilibrado para achar o lateral esquerdo, para economizar impulsos aqui na situação. E hoje tá complicado aqui achar os negocinhos, mano. Aproveitar que equilibrado o meu impulso tá ocupado aqui na conta, aí tem opções legais aqui, né? Tem o próprio Malacia, que é interessante, né? Que é o Over 101, mas o Malacia, ele cabe em um time mais bom e barato e tal, né? Que é uma carta boa o Malacia. Aí eu olhei esse Angelino aqui, velho, com boa velo, impulso que eu quero, parece que tá bom em marcação, tem bom folho, 4 de fim, então 7,1 de altura, atributo especial bom pra caramba. Então, mano, eu vou arriscar um pouquinho aqui e lançar o Angelino na conta dele e trazer pra comprar, né? Agora, sendo bem sincero, tô gravando aqui, galera, ó. 10h45 e o vídeo tem que sair meio de meia e ainda tenho que editar o vídeo. Aí, se por acaso demorar muito pra comprar um Angelino aqui, velho, eu vou lançar o Malacia, deixar ele sem cléss aqui e vou deixar a ordem de copo pro Angelino, mano, que, né, prioridades. Pô, boss, mas aí você lançou o AOR, que é a Liga Francesa, a Artuca Premier League, laterais que são da Bundesliga e o entrasamento, como é que vai ficar? Bom, o Vandersa, ele tem Coringa pra Liga e pra time, que já ajuda. O Raj tem Coringa pra Liga e pra time. Então, mano, só se tem duas cartas aí com de evento aqui, ainda mais o Raj, que faz ligação com quase... quase não, né? Faz ligação com meio campo e com ataque inteiro, já vai fechar o entrasamento tranquilo, beleza? Então, eu olhei antes do Viva Renders, pra ver como é que fechava o entrasamento, fechou e é o que importa. Pô, galera, eu já ia esquecendo, velho. Meu Deus do céu, a cabeça do cara. Eu já gastei algumas coisas aqui, como vocês podem ver, né? O time tá sendo montado aqui já. Estamos quase no final do vídeo, mas eu acho que é do começo do vídeo. É, porque eu esqueci de comentar, mano, sou o aplicativo YouCine, mano, que é o patrocinador oficial aqui do canal, beleza? Que, meu, aplicativo top. O link dele tá no comentário fixado e também na descrição do vídeo, onde tem lá, mano, pra você ver de graça, hein? Isso aqui é de graça. Séries de tudo que é streaming que tem, filme de tudo que é lugar que tem, anime. Então, mano, de graça, tá? Além disso, na Copa do Mundo, vai transmitir jogos de graça por lá também. Então, tá no trabalho. Ai, meu Deus do barulho. Tá em algum lugar? É, baixar o aplicativo YouCine, que é no comentário fixado, instalar e vá, pô, mano. É bem top. Então, baixem ele aí, que vai ajudar bastante vocês, tá? Recomendo. E vamos aqui agora, montar as pontas do time dele, né, galera? Ah, é sobre a formação. Eu mantive lá a formação 4, 3 vezes ofensiva, a pedido do dono da conta. Eu falei, mano, tem alguma preferência de formação, uma coisa e tal? Eu falei, mano, eu quero usar o RAJ, e eu quero PE e PD. Então, vamos mantendo o que tá lá, que já é a boa, beleza? Então, manteremos na formação 4, 3 vezes ofensiva. E agora, né, que para PE e PD, galera, meu, eu queria muito usar a cartinha do Joy Cole. Velocidade e o impulso dele, e é uma carta fenomenal em stats, né? Porém, como eu comentei com vocês também, eu quero economizar impulso. E o Joy Cole tá, tipo, 26 milhões e tá com velocidade de impulso, né? Se eu olhar aqui por impulso e lançar aqui velocidade, na ponta esquerda, eu teria que colocar aqui ou a cartinha do Sterling, que é muito caro e as coins não iriam dar. Tenho que colocar o Golovim, que é bom, mas assim, não vai ficar no nível do time dele. E daí eu falei, cara, é, o Joy Cole vai ficar pra uma próxima. Sendo assim, eu vou montar uma dupla aqui que tenha um impulso de agilidade. Começar com o Carrascão, que é uma carta over 103, que ele pegou durante o evento já, porque ele curtiu a cartinha, e que tem bons stats, 5 barracim, 4 de finta, atributo especial bol e melhor, né? É uma carta de apenas 10 milhões. Over alto e barata. E na PD, eu vou lançar aqui o de magia, que também é uma carta aqui, eu acho, uma carta fenomenal. E eu vou comprar aqui por R$19,800, mas um PD que tem um impulso de agilidade. Então, vai ficar bem legal o ataque dele. E com nossas coins quase indo para o saco, né, galera? Eu pensei em quem que eu pegaria aqui pra brincar na conta dele. E, cara, esse Collar aqui é uma carta chata pra cacete, boa pra caramba, over 104. E aqui, velho, por R$26 milhões, e é o homem que pegaremos agora, né, gada? Vem Collarzinho, por R$26 pila para a conta. O Collar usa impulso de defesa, mans. Defesa ou impulso do homem. E aí nós temos um problema, né, gada? Porque esse Mancini aqui é over alto, preço bom e tal. Mas eu nunca testei esse cara aqui em game. Tem altura boa, dedicação média alta. Ele parece ser uma carta boa. Pra delete aqui não tem nem condições, tá? E toloi também não vou colocar toloi aqui na conta dele. Mas, cara, eu tô meio coisado assim, velho. Porque a princípio eu tinha pensado em descartar a questão de impulso, né? E usar aqui como dupla do Collar a cartinha do Alabá, mano. Que é R$12 milhões, usa dividida, é veloz. E esse aqui sim eu sei que é uma carta boa, mano. E aí fica uma lupa de zaga bem técnica entre Collar e o corninho do Alabá. Pô, mano, e como eu já foquei em impulso na PIPD, no MC, no laterais, aqui na zaga eu vou seguir meu coração, velho. Eu vou lançar o Alabazinha aqui mesmo. Comprar o Alabá. Aqui eu vou seguir meu Curson. Até porque eu não sei, né, se aquele Mancini é uma carta boa ou não. Então, por conta disso, eu farei isso aí, beleza? E aqui nas compras, mano, tá complicado, hein? Simacão não comprou ainda. Assim como o Awar, o Angelinho, tá uma fila pra comprar esse corn aí. Mas alguns compraram já, então deixa eu resgatar aqui os que compraram, que foram esses cinco. E agora, ó, em acelerado, observem o time tomando forma. Bem gostoso. Então, começando a ficar bonitinho aqui na situação. Vamos transferir algumas classes aí pra fazer a boa. Aí, boss, por que você trocou o Fofano? O Fofano não é bom, não? Ele é bom, mano, mas eu queria uma carta melhor. Eu acho que o Alabá chega a ser melhor que o Fofano. Então, eu vou até transferir a class de um pro outro. Aí, a do Zidane, eu vou mandar para o Collar mesmo. A do Memphis Depay, vou mandar para o Carrasqueira. A do Gundogan, eu vou lançar aqui pro Arthurzinho. E eu vou pagar aqui com o XP dele, o de Maria. Porque ele não tem carta suficiente com class pra dar em todo mundo. E beleza, ó, lancei o Homem aqui até a class 15. Que ficou legal. Eu vou comprar umas cartinhas aqui de XP pra eu colocar também aquele corninho do Carrascão no nível 15 de class, mano. Mas tá embaçado aqui, hein, galera. Porque não tá comprando os jogadores que eu pedi, não, bicho. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos trabalhar, vamos colocar pra vender. O mercado do FIFA esse ano, velho. Essa é realmente a parte mais frustrante, sabe? De você... é frustrante, só. E tá aí, velho. Carrascão aqui também para o nível 15. Boa que boa que boa. Aproveitar que eu tô na chuva, velho. E vou lançar o Arthur aqui pro nível 15 também. Vamos lá, Arthur. E já que as coins estão indo embora, vou aproveitar, né, já o pauzinho impulsinho aqui pra garantir, né? Não vai upar impulsinho que ele não precisa, né, bota, pelo amor de Deus. Bom, embora os laterais não chegaram ainda, já vou upar aqui o equilibrado, já eles chegam, né? Foi pro nível 14 o impulso. Se um... Olha, cara, se o finalização apenas fosse pro nível 15, velho, subia um over já, hein, cara. Uma pena. E um detalhe legal que eu vou adiantar já, né, é que o Rage, que chegará em breve pra conta dele, usa o impulso de contra-ataque. E o Eze aqui também, que tá atualmente, também usa o contra-ataque, mano. Então eu vou upar esse impulso aí também, enquanto os homens não compram. Ainda bem, mano, quando eu comprei o Cole, eu tava pensando em fazer uma outra troca no time aí. Ainda bem que eu não fiz, porque senão ia faltar coins, hein, mano. Deu pra upar aqui lindo, quase tudo, bicho. Acho que com o Rage chegando aqui, bate até os 120. Se eu jogar até um joguinho aqui da Copa, enquanto o jogo não acaba, mano, é o seguinte, eu vou me arrumar pra ir pro trabalho, vestir minha roupinha aqui, tomar um banho também. Enquanto tenta comprar, já já eu faço parte 2, mano. Que aí eu vou ver se compra esses caras aí. Dois mil anos depois. Bom, esperei mais do que eu devia e, pô, não tem mais como esperar mais, hein, galera. Então, assim, tem notícia boa e notícia ruim, né? A notícia boa é que comprou a cartinha do Awar, a notícia boa é que comprou a cartinha do Simacan, e a notícia ruim é que não comprou, e não tá nem perto de comprar aqui, a cartinha do Angelinho. Eu pensei em opções como, talvez, contratar algum outro ponto esquerdo, como, por exemplo, o Roberto Carlos e tal, ou o Caio Henrique, mas aí ia sair da minha proposta em questão de impulso. E eu realmente quero usar aqui na conta a cartinha do Angelinho. Então, o que eu farei por enquanto, galera? Eu vendi aqui o Fofana, eu vou manter, e falar para o dono da conta, manter aqui comprando a cartinha do Angelinho para ele usar essa cartinha aqui, e vou comprar, por enquanto, o Malacia para ir usando enquanto o Angelinho não vem. É o que eu farei aqui, beleza? Então, é o que tem para hoje, né, gado? Eu queria realmente usar o Angelinho já aqui agora, mas, pelo motivo que vocês acabaram de ver, não teve como, certo? Então, bora resgatar aqui o corninho do Malacia para ir usando ele, por enquanto, e deixar lá a ordem de compra para o Angelinho, beleza? Então, bora colocar, por enquanto, aqui o Malacia na conta, bora colocar o Simaca para entrar na brincadeirinha também, e lançar aqui o corninho do ao ar também, porque ele merece uma luz ao sol. E como podem ver, ó, o entrosamento, aí, beleza, inverti aqui, e aí bateu sem entrosamento, mas aquele papo lá, tá? E quando eu colocar o Raja aqui, não vai ter problema nenhum com a questão de entrosamento, ok? É só o Paul Raja aqui e vai estar resolvido os problemas, até porque a intenção é colocar o Angelinho aqui, liga alemã, ligaria com o Collard e resolveria isso aqui, mas tá de boa aqui também. Na moral, mano, o time ainda assim tá fenomenal, cara, tá realmente fenomenal. Deixa eu transferir as classes aqui rapidinho. E, ó, ele tá aqui, galera, com 13.9102 tokens de tênis free trade, né, cara? Então, eu vou fazer um negócio que vai ficar mais bonitinho o time, mas eu não deveria fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer só porque ele não vai impactar tanto. Ele tem o Hummels, que vai virar class para o Raja, tá bom? As classes do Hummels vai ir pro Raja, e as classes do Fernandinho aqui, eu vou passar ele para o corninho do Malacia, e aí depois ele gasta ali mais 200 tokens e tal, e se ele pegar o Angelinho, ele vai aqui e transferir as classes do Malacia para o Angelinho. E com isso, ó, o G120 bateu, e, meu, pra mim, o time ficou lindo. Lembrando que aqui vem Raja, e aqui vem Angelinho, deixando o time ainda mais top, hein, cara? E assim, não dá pra montar um time desse sem, pelo menos, testar em uma partida de DDA e uma partida de contra 1, né, cara? E olha que eu tô atrasado, hein, mano, pra jogar um contra um, mas beleza, tem mudancinha de direção pra cima, eu queria um chute pra baixo, mas beleza, vamos só com mudança de direção e ver o que a gente consegue arrumar aqui, né? Ele tá na divisão do... Tá na divisão lendária aqui, então eu acho que podem ser jogos tranquilinhos. E falando de jogos tranquilos, galera, e de DDA e contra 1 também, eu postei agora no Boss Jogar aí um EP novo daquela série lá, né, do torneio que eu tô participando, torneio de sublinhos do Boss, né, onde eu passei no vídeo passado da primeira fase, né, que foi 4 rodadas já, tem ainda o vídeo sobre a 5ª rodada, que vai estar junto à 5ª rodada, mas já a fase eliminatória, que é eu jogando nas quartas de final contra o Thomas. O vídeo saiu agora lá no Boss Jogar aí junto com esse aqui. Então acabou de ver esse vídeo aqui? Já passa lá, viu aquele vídeo lá, já passa aqui e é nóis, beleza? Vamos com a Rascão, parou de magia, ui, goleirão? Que defesa, hein, mano? Pô, eu vi um pessoal reclamando, velho, que achou que o contraste agora na atualização do jogo ficou meio estranho, mas eu achei que ficou bonito o gráfico assim, cara, sei lá, aí vai de gosto, né? Pô, e quem que é esse goleiro do cara aí, velho? Tudo bem que eu não, esse chute aí era defensável, né? O goleiro tá pagando tudo, velho? Que isso, goleirão? É o Van der Sar? Não é o Van der Sar não, parece que ele esteja, hein? Pô, depois comenta aí no chat que goleiro que é aquele e que mudança você faria talvez no time que eu montei aqui, mano? E falar pra vocês, não encontraram, eu já falei isso aí em alguns vídeos aí, não, não, no DDA, não tá sendo o meu forte mais, cara, eu tô sem prática. Eita, toquei, não foi? Boa, boa, mestizinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, uma mudança que eu pensei em fazer, ainda bem que eu não fiz, porque a gente sobrou o Coyce pra ocupar o time mais, né, e bater aqui o G120, foi de ter trocado o Messi pelo Di Natale, eu realmente ia fazer isso aí, mano, mas ia gastar uns 10 milhões a mais e ia me lascar esse 10 milhões a mais aí. Pô, e as três defesas do goleiro dele, cara, fez a diferença aqui, hein, mano? Rapaz, fez a diferença aqui, me lasquei no joguinho aqui, achei que ia ser um jogo tranquilo, bicho. O goleirão me lascou no começo e o Harvardzinho só metendo o gol. Lazarão, tem essas faltinhas, tinha que estar fogo também, mano. Ai, é, velho. O goleiro do cara mitou, hein? Mitou, mitou, mitou. Já não comecei bem aqui, não, mano. Não gostei não, hein, gostei não, dessa derrota aqui, não. O goleiro fez pelo menos três defesas ali. Ô, outro jogo não, outro jogo não, outro jogo não, outro jogo não. Aí, que bom. Vamos pro contão rapidinho aqui, que eu tô já atrasado pra Dedéu. Vamos ver o que vai rolar aqui de melhores momentos. Peguei aqui o Spinazzola, 22, 2022, né, 2022, 2022, 1022, que tem o que de legal aí no time dele. Tem o Gaia, Trippier, Corey, tem o Close, velho. Rapaz, é diferente, né? Um time, tipo, intermediário, no meio campo e, e Close. Ok, vamos lá, né, amigão? Só vamos jogar, né? Ah, mano, foi isso que é o fogo das lendárias, né, velho? O pessoal que deixa o jogo no automático, isso mata muitas lendárias. E a máquina joga o Fee, né, hein? Se fosse o cara jogando, ele batia no outro canto, mas a máquina é desgraça no jogo aqui, velho. Que beleza, que beleza, Kibe e Leza. E bom gol, né? Bom gol, tirozinho gostoso do Carrascão, bonito, passezinho do Messi também, e, meu, eu tô com a sensação que esse cara tá marcando no automático, cara, que ele deu uns carrinhos ali, que é manual, esse carrinho, o cara dele foi manual, então ele podia jogar, cara, mas olha isso, galera, ó. E boa, duas assistências do Messi, gol do Arthur e Carrascão, Messi craque. Bom, é isso aqui, galera, o time aqui vai passear nas lendárias, e não tem nem muito sentido aqui eu ficar metendo gol, se eu não tô atrasado pra caramba, tá bom? Até porque demorou pra caceta pra comprar as cartas, né? E quem não queria nem comprou, mas tá bom por hoje, muito obrigado de coração a quem viu até aqui o vídeo, se você curtiu, deixa o like, se inscreva, passa no bó, pra jogar aí, baixa o sininho, aplicativo top, fiquei maluco, e falou, valeu, fui, e tamo junto, meus consagridos. E bora aqui para momento salve, porque eu postei ontem um vídeo sobre a chegada do torneio da Copa, analisando o torneio, trocando uma ideia, vendo também a mudança na questão de passe e tal, foi bem legal o vídeo, quem não viu, por favor, veja depois, que é bem interessante. Nesse vídeo aí, primeiros comentários foram o NoiadoFF, o Lauro César, o parceiro Vini Jr., o X Melo, o Cleivin, e o parceiro aqui, BV, comentou, gostei tanto que já fui hexa com a seleção, boto fé, aí sim. Também esperei aqui, alguns outros comentários, os que tiveram bastante likes, entre eles do JP, comentou assim, me bateu a nostalgia do FIFA 18, cara, que saudade do FIFA 18, nossa, mano, fica até uma dica pra vocês, mano, aproveitem o evento da Copa, sabe, aproveitem, porque no 18, me arrependo, de não ter aproveitado tanto quanto deveria, cara, mas foi realmente muito bom em 18, o modo Copa, ele comentou como é que era e tal, o cara muito top, espero que esse aqui supere, também, mano, Lucas comentou, finalmente atualizou o uniforme, é mesmo, atualizou o uniforme e tal, eu tenho até que testar uns novos aí, ver qual tá mais top e tal, que eu tô acostumado com os uniformes da temporada passada, boa ideia, e o Noiado comentou, esse evento parece ser muito permissor, parece, cara, e tomara que realmente seja, beleza, e ontem, postei no Bojo Gai um vídeo, onde eu analisei as principais seleções da Copa, vi cartinha, cartinha e tal, né, e dei notas para elas, basicamente fazendo um ranking ali, de seleções mais tops, depois vejo lá o vídeo, ficou realmente bem top, certo, e nesse vídeo aí, primeiros que comentarem foram, parceiro Edmilson, Joe Anderson, Gustavo Gugu, M Carneiro, o parceiro Bruno comentou que não tava aparecendo pelo evento, até porque o evento saiu do ar ontem, eu acho, por volta de umas, meio-dia e tal, né, então, fazer ok, voltou só depois, mas tá de volta já, e um abraço também ao Daniel Gameplay, e também espero alguns comentários que o Duzin comentou, Mbappé e Dembélé jogam um fino, boa, Johnny, inclusive a França, ele venceu no meu ranking lá, né, como a seleção mais top, o Johnny Lima comentou assim, que achou uma sacanagem, não ter o Arnold Robertson e nem Sancho na seleção da Inglaterra, também acho, cara, também não entendi por que fizeram isso aí, Saraporto comentou, escolhi meu país, né, que no caso é Portugal, e um abraço aí ao Saraporto, e o Marzelo comentou, ganhei da Argentina e da Fez, graças a essa cartinha do Antony, na minha opinião, é o melhor, e eu ganhei basicamente graças ao Rafinha, que foi muito bem na minha conta, mano, e é isso, galera, espero que tenham curtido o vídeo, deixa um like aí, passem também no BojoH aí, que acabou de sair o vídeo lá sobre o torneio que eu realizei, certo, então passem lá, tá lá as quartas de final do torneio de Subirido do Boss, espero que curtam, ativem o sino, e é isso, falou, valeu, fui, e tamo junto, meus lindos.